Fala galera, nessa temporada de Revoadas, capturei algumas formigas do gênero Fidoli, juntei essas 7 rainhas, com a intenção de fazer uma grande colônia, as formigas do gênero Fidoli são bem agressivas, e em suas colônias, quando adultas possuem super soldados que protegem a colônia, e são bem agressivos. Até o segundo dia estava tudo bem, e tinha uma grande quantidade de ovos. De repente algo aconteceu. Uma das rainhas se enfureceu, e atacou outra rainha, mirando suas mandíbulas na cabeça de outra, ela estava tentando de toda forma eliminar aquela rainha de seu meio. Logo percebi que precisava separar todas as rainhas imediatamente, toda a colônia estava em risco. Mas por que isso aconteceu? Ao contrário das formigas que são poligênicas, ou seja que aceitam mais de uma rainha no formigueiro. Essas Fidoles não são. Mas então por que elas não brigaram no primeiro dia? Tudo isso é a estratégia social das formigas. Elas permitem serem desafiadas, se unindo assim no início do formigueiro, em poucos dias todas põem seus ovos. Agora elas tem um grande exército esperando para nascer. Se esse exército nascer e verem todas essas rainhas juntas, as próprias operárias vão matar as rainhas. Mas não aleatoriamente, elas vão escolher as rainhas mais fracas, expulsando-as ou matando-o. A rainha considerada alfa, poderia muito bem deixar as mais fracas em seu comando. Porém ela sabe que, se as operárias nascerem ela pode morrer, então ela mesma sacrifica as outras rainhas. E assim fica com todos os ovos, usando o corpo de sua rival para alimentar suas larvas. Então eu tive que agir. Separei elas em duplas, até arrumar mais espaço para elas, e assim dividir a colônia novamente. Depois de um mês e meio, já nasceram as primeiras operárias, essa espécie de fedole, tem um crescimento muito rápido, então breve terei que adicioná-las em um formigueiro. Até o momento as rainhas estão cooperando, e não houve briga desde a separação. Desde a gravação desse vídeo o número de operárias vem crescendo, e já estão recebendo alimentos vivos. Acompanhe o desenvolvimento dessa colônia, inscreva-se no canal, e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!